Olá, que bom ter você aqui no Book Café. Preparado para mais uma leitura abençoada? Mas antes, eu quero te lembrar que aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra todos os capítulos desse audiobook que eu tô lendo agora. Você pode escolher quantos capítulos ouvir por dia. Não é legal isso? E mais, preparei uma lista pra você de livros sobre o mesmo assunto ou sobre o mesmo autor, pra você se aprofundar mais no assunto. Então, vamos começar? Pegue sua xícara de café e vamos lá! De um dos evangelistas mais bem-sucedidos de todos os tempos, Os Segredos para se Obter Uma Vida Cheia do Espírito, de Charles Finney. Capítulo 1 – Poder do Alto Peço licença para, através deste capítulo, corrigir a impressão errônea recebida por alguns dos participantes do Conselho em Oberlin, do breve comentário que lhes fiz na manhã de sábado e depois no domingo. Na primeira dessas ocasiões, chamei a atenção dos presentes para a missão da Igreja, de fazer discípulos de todas as nações, de acordo com o registro de Mateus e de Lucas. Afirmei que essa incumbência foi dada por Cristo a toda a Igreja, da qual cada membro está na obrigação de dedicar a sua vida a trabalhar pela conversão do mundo. Levantei, então, duas questões. Primeiro, de que necessitamos para conseguir sucesso nessa obra imensa? E segundo, como podemos obtê-lo? Primeiro, precisamos ser revestidos de poder do alto. Cristo disser aos discípulos que sem Ele nada podiam fazer. Quando os encarregou da conversão do mundo, acrescentou. Permanecei, porém, na cidade que era Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eis que, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Cristo informou-nos categoricamente que a condição indispensável para a realização da obra de que Ele nos encarregou é o batismo do Espírito Santo, a promessa do Pai, esse revestimento do poder do alto. Segundo, como podemos obtê-lo? Cristo prometeu expressamente a toda a Igreja e a cada pessoa cujo dever é trabalhar para a conversão do mundo. Ele admoestou os primeiros discípulos a que não pusessem mãos à obra enquanto não recebessem esse revestimento de poder do alto. Tanto a promessa como a admoestação se aplicam igualmente a todos os cristãos de todos os tempos e povos. Ninguém, em tempo algum, tem o direito de esperar bom êxito se não obtiver primeiro poder do alto. O exemplo dos primeiros discípulos ensina-nos como obter esse revestimento. Primeiramente, consagraram-se a esse trabalho, continuando em oração e súplicas até no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles e receberam o prometido revestimento do poder do alto. Portanto, essa é a maneira de obtê-lo. O concílio pediu-me que dissesse mais sobre o assunto, razão pela qual no domingo tomei por texto a declaração de Cristo de que o Pai está mais pronto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, do que nós a darmos boas dádivas a nossos filhos. Diz-se a eles 1. Esse texto declara que é sumamente fácil obter o Espírito Santo, ou seja, esse revestimento de poder da parte do Pai. 2. Isso se torna objeto constante de oração. Todos o pedem em todas as ocasiões. Entretanto, à vista de tanta intercessão, é relativamente pequeno o número daqueles que efetivamente são revestidos desse Espírito do poder do alto. A lacuna não é preenchida. A falta de poder é assunto de constante reclamação. Cristo diz, Porém, não podemos negar que existe um grande abismo entre o pedir e o receber, o que representa pedra de tropeço para muitos. Como então se explica essa discrepância? Tratei de mostrar, porque muitas vezes não se recebe o revestimento. 1. De modo geral, não estamos dispostos a ter aquilo que desejamos e pedimos. 2. Deus nos informa que expressamente, que se contemplarmos a iniquidade no coração, Ele não nos ouvirá. Muitas vezes, porém, quem pede é complacente consigo mesmo. Isso é iniquidade e Deus não ouve. 3. É descaridoso. 4. É severo em seus julgamentos. 5. É autodependente. 6. Repele a convicção de pecado. 7. Recusa-se a fazer confissão a todas as partes envolvidas. 8. Nega-se a fazer restituição às partes prejudicadas. 9. É cheio de preconceitos insinceros. 10. É ressentido. 11. Tem espírito de vingança. 12. Tem ambição mundana. 13. Comprometeu-se em algum ponto e não quer dar o braço a torcer. 11. Ignora e rejeita maiores esclarecimentos. 14. Defende indevidamente os interesses de sua denominação. 15. Defende indevidamente os interesses da própria congregação. 16. Resiste aos ensinos do Espírito Santo. 17. Entristece o Espírito Santo com dissenção. 18. Extingue o Espírito pela persistência em justificar o mal. 19. Entristece-o pela falta de vigilância. 20. Resiste-lhe, dando lugar ao mau gênio. 21. É correto nos negócios. 22. É impaciente para esperar no Senhor. 23. É egoísta de muitas formas. 24. É negligente na vida material, no estudo, na oração. 25. Envolve-se demasiadamente com a vida material, com os estudos, faltando-lhe por isso tempo para a oração. 26. Não se consagra integralmente. E o último e maior motivo, o 27. 27. A incredulidade pede o revestimento, sem real esperança de recebê-lo. 27. Quem em Deus não crê, mentiroso faz. 28. Esse, então, é o maior pecado de todos. 29. Que insulto, que blasfêmia acusar a Deus de mentir. 29. Fui obrigada a concluir que, nesses e em outros pecados, 30. É que se encontra razão de se receber tão pouco, quando tanto se pede. 30. Mais tarde, alguns dos irmãos perguntaram. 31. Qual é o outro lado? 31. O outro lado apresenta a certeza de que receberemos o prometido revestimento de poder do alto, 31. E seremos bem-sucedidos em ganhar almas, 32. Desde que peçamos e compramos as condições, claramente reveladas, da oração vitoriosa. 32. Observe-se que o que eu disse no domingo, 33. Versava sobre o mesmo assunto do dia anterior, 34. E era um adiantamento a ele. 34. O mal entendido a que me referi foi o seguinte. 35. Se primeiro nos desfizermos de todos esses pecados que nos impedem de receber o revestimento, 35. Não estaremos já de posse da bênção? 35. De que mais precisamos? 36. Resposta. 37. Há uma grande diferença entre a paz e o poder do Espírito Santo na alma. 37. Antes do dia de Pentecostes, os discípulos eram cristãos e, como tais, possuíam certa medida do Espírito Santo. 38. Forçosamente, tinham a paz resultante do perdão dos pecados e do estado de justificação. 38. Contudo, ainda não tinham o revestimento de poder necessário para desempenharem a obra que lhes for atribuída. 39. Tinham a paz que Cristo lhes dera, mas não o poder que lhes prometera. 39. Isso pode se dar com todos os cristãos e, a meu ver, está exatamente aí o grande erro da igreja e do ministério. 40. Descansam na conversão e não buscam até obter esse revestimento de poder do alto. 40. Por isso, tantos que professam a fé não têm o poder nem com Deus nem com o homem. 41. Não são vitoriosos nem com um nem com o outro. 41. Agarram-se a uma esperança em Cristo, chegando mesmo a ingressar no ministério, 41. Mas ignoram a admoestação e esperam até que sejam revestidos do poder do alto. 41. Mas traga alguém todos os dízimos e todas as ofertas ao tesouro de Deus. 41. Deponha tudo sobre o altar. Nisso prove a Deus e verificará que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre ele bênção sem medida. 42. Malaquias 3, verso 10. 42. Capítulo 2. O que vem a ser? 43. Os apóstolos e irmãos, no dia de Pentecostes, receberam-no. 43. Mas o que receberam? 44. Que poder exerceram depois daquele acontecimento? 44. Receberam o poderoso batismo do Espírito Santo e vasto aumento da iluminação divina. 45. Esse batismo proporcionou grande diversidade de dons que foram usados para a realização da obra. 45. Abrangia, evidentemente, os seguintes aspectos. 45. O poder de uma vida santa. 45. O poder de uma vida de abnegação. 46. Essas manifestações exerceram grande influência sobre aqueles a quem proclamavam o Evangelho. 46. O poder da vida de quem leva a cruz. 47. O poder de grande mansidão, que esse batismo os capacitou a evidenciar por toda parte. 47. O poder do amor na proclamação do Evangelho. 48. O poder de ensinar. 49. O poder de uma fé viva e cheia de amor. 49. O dom de línguas, maior poder para operar milagres. 49. O dom da inspiração, ou seja, a revelação de muitas verdades que antes não reconheciam. 49. O poder da coragem moral para proclamar o Evangelho e cumprir as recomendações de Cristo, custasse o que custasse. 50. Nas circunstâncias em que os discípulos se achavam, todos esses poderes eram indispensáveis para o seu sucesso. 50. Contudo, nem separadamente, nem em conjunto constituíam o poder do alto que Cristo prometera e que eles evidentemente receberam. 51. O que manifestamente lhes sobreveio como meio supremo e de suprema importância para o sucesso, 51. Foi o poder para vencer e convencer, junto de Deus e dos homens, o poder de fixar impressões salvadoras na mente dos homens. 51. Esse último foi, sem dúvida, o que eles entenderam que Cristo lhes prometera. 52. Ele encarregar a igreja da missão de converter o mundo à sua pessoa. 53. Tudo o que acima citei foram apenas os meios que jamais poderiam alcançar o fim em vista, 54. A não ser que fossem vivificados e se tornassem eficientes pelo poder de Deus. 53. Os apóstolos, sem dúvida, entendiam isso e, depondo a si mesmos e a tudo o que possuíam sobre o altar, 54. Perseveraram junto ao trono da graça, no espírito de inteira consagração à obra. 54. De fato, receberam os dons acima citados, mas principalmente o poder de impressionar os homens para a salvação. 54. Esse poder se manifestou logo em seguida. 55. Dirigiram-se à multidão e, maravilha das maravilhas, três mil se converteram na mesma hora. 55. Note-se, porém, que não foi manifestado por eles nenhum novo poder nessa ocasião, exceto o dom de línguas. 56. Não operaram nenhum milagre e, mesmo as línguas, usaram-nas simplesmente como meio de se fazerem entender. 57. Note-se que ainda não haviam tido tempo para revelar dons do Espírito, além dos que mencionamos acima. 57. Não tiveram, naquela hora, a oportunidade de mostrar uma vida santa, nem algumas das poderosas graças e dons do Espírito. 58. O que foi dito na ocasião, conforme o registro bíblico, não podia ter causado a impressão que causou, 58. Se não fosse dito por eles com um novo poder, a fim de produzir no povo uma impressão salvadora. 59. Não se tratava do poder da inspiração, pois estavam apenas declarando certos fatos que eram de seu conhecimento. 60. Não foi o poder da erudição e cultura humana, pois disso tinham muito pouco. 61. Não foi o poder da eloquência humana, pois disso também não parece ter havido muito. 61. Foi Deus falando neles e por meio deles. 62. Foi o poder vindo do alto, sim, Deus neles, causando uma impressão salvadora naqueles a quem se dirigiam. 63. Esse poder de impressionar os homens para a salvação permanecia com eles e sobre eles. 64. Foi essa, sem dúvida, a principal promessa feita por Cristo e recebida pelos apóstolos e cristãos primitivos. 64. Em maior ou menor medida, permanece na igreja desde então. 64. Trata-se de um fenômeno misterioso que muitas vezes se manifesta de modo surpreendente. 64. Às vezes uma simples frase, uma palavra, um gesto ou mesmo um olhar transmitem esse poder de maneira vitoriosa. 64. Para a honra exclusiva de Deus, contarei um pouco da minha própria experiência no assunto. 65. Fui poderosamente convertido na manhã do dia 10 de outubro. 65. À noitinha do mesmo dia e na manhã do dia seguinte, recebi batismos irresistíveis do Espírito Santo, 66. Que me traspassaram, segundo me pareceu, corpo e alma. 66. Imediatamente me achei revestido de tal poder do alto, 67. Que umas poucas palavras ditas aqui e ali a indivíduos, provocavam a conversão imediata deles. 67. Parecia que minhas palavras se fixavam como flechas farpadas na alma dos homens. 68. Cortavam como espada, partiam como martelos corações. 69. Multidões podem confirmar isso. 69. Muitas vezes uma palavra proferida, sem que disso eu me lembrasse, 70. Trazia convicção, resultando, em muitos casos, na conversão quase imediata. 70. Algumas vezes me achava vazio desse poder. 71. Saía a fazer visitas e verificava que não causava nenhuma impressão salvadora. 71. Exortava e orava com o mesmo resultado. 72. Separava então um dia para jejum e oração, temendo que o poder me houvesse deixado 72. E indagando ansiosamente pela razão desse estado de vazio. 73. Após ter me humilhado e clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim em todo seu vigor. 73. Tem sido essa a experiência da minha vida. 74. Poderia encher um volume com a história da minha própria experiência e observação com respeito a esse poder do alto. 74. É um fato que se pode perceber e observar, mas é um grande mistério. 75. Tenho dito que às vezes um olhar encerra em si o poder de Deus. 76. Muitas vezes o tenho presenciado. O seguinte fato serve de ilustração. 76. Eu pregava pela primeira vez em uma vila manufatureira. 77. Numa manhã, fui a uma das fábricas para vê-la funcionar. 77. Ao entrar no departamento de tesselagem, vi um grande número de moças e notei que algumas me olhavam. 78. Depois, umas às outras. De um modo que indicava espírito frívolo e que me conheciam. 79. Eu, porém, não conhecia nenhuma delas. 79. Ao aproximar-me mais das que me tinham reconhecido, parecia que aumentavam suas manifestações de mente leviana. 79. Sua leviandade impressionou-me. Sentia no íntimo. 79. Parei e olhei-as. Não sei de que maneira, pois minha mente estava concentrada no senso da culpa e do perigo que representavam. 80. Ao firmar o olhar nas jovens, observei que uma delas se tornou muito agitada. 81. Um fio partiu-se. Ela tentou emendá-lo, porém suas mãos tremiam de tal forma que não pôde fazê-lo. 81. Vi imediatamente que aquela sensação se espalhava, tornando-se geral entre aquele grupo. 82. Olhei-as firmemente até que, uma após a outra, se entregavam e não davam mais atenção aos teares. 83. Caíram de joelhos e a influência se espalhou por todo o departamento. 84. Eu não havia dito uma palavra sequer e, mesmo que eu tivesse, o ruído dos teares não teria deixado que a ouvíssemos. 85. Dentro de poucos minutos, o trabalho ficou abandonado. 85. Podíamos perceber lágrimas e lamentações por todos os lados. 86. Nesse instante, entrou o dono da fábrica, que era incrédulo, acompanhado, creio, pelo superintendente que professava a fé. 86. Quando o dono viu o que estava acontecendo, disse ao superintendente, 87. Mande parar a fábrica. 87. É mais importante, acrescentou rapidamente, a salvação dessas almas do que o funcionamento da fábrica. 87. Assim que cessou o troar das máquinas, o dono perguntou, 87. Como faremos? Precisamos de um lugar de reunião onde possamos receber instrução. 88. O superintendente respondeu, 89. O salão de fiação serve. 89. Os fusos foram levantados para desocupar o lugar e toda a fábrica avisada para se reunir naquele salão. 89. Tivemos uma reunião maravilhosa. 89. Orei com eles e dei as instruções que, na ocasião, eram adequadas. 90. A palavra foi com poder. 90. Naquele mesmo dia, muitos manifestaram esperança. 90. E dentro de poucos dias, segundo foi informado, quase todos os trabalhadores daquele grande estabelecimento, 90. Inclusive o dono, criam em Cristo. 90. Esse poder é uma grande maravilha. 90. Muitas vezes, já vi pessoas incapazes de suportar a palavra. 91. As declarações mais simples e comum cortavam os homens como espada, 91. Onde se achavam sentados, tirando-lhes a força física e tornando-os desamparados como mortos. 91. Várias vezes, já fiquei impossibilitado de levantar a voz, 91. Ou de falar em oração, ou exortar, a não ser de modo bem suave, 91. Sem dominar inteiramente os presentes. 91. Não que eu pregasse de modo a aterrorizar o povo. 91. Os mais doces sons do Evangelho os submergiam. 91. Parece que, às vezes, esse poder penetra o ambiente das pessoas que o possui. 92. Muitas vezes, em uma comunidade, grande número de pessoas é revestido desse poder. 92. E, então, toda a atmosfera do lugar parece ficar impregnada da vida de Deus. 93. Os estranhos que ali chegam de passagem pelo lugar são, de repente, tomados de convicção de pecado 93. E, em muitos casos, se convertem a Cristo. 94. Quando os cristãos se humilham e consagram novamente a Cristo tudo o que possuem, 94. Pedindo, então, esse poder, recebem, muitas vezes, esse batismo e se tornam instrumentos da conversão de mais almas 95. Em um dia do que tudo em sua vida até então. 95. Enquanto os crentes permanecem humildes o bastante para continuar de posse desse poder, 95. A obra da conversão prossegue até que comunidades e mesmo regiões inteiras se convertam a Cristo. 95. O mesmo acontece com pastores, mas este capítulo já está bastante longo. 96. Se me permitem, terei mais que dizer sobre o assunto. 96. Capítulo 3. O revestimento do espírito 96. Depois da publicação pelo Independent do meu artigo O Poder do Alto, fiquei detido por prolongada 97. Entretanto, recebi inúmeras cartas indagando do assunto. Estas focalizavam, de modo geral, três questões em particular. 1. Pediam novas ilustrações da manifestação desse poder. 2. Indagavam quem tem o direito de esperar semelhante revestimento. E 3. De que modo ou em que condições pode-se ser alcançado? 3. Não me sendo possível responder pessoalmente às cartas, pretendo respondê-las através deste livro. 4. Desta feita, relatarei outra manifestação do poder do alto, conforme eu mesmo presenciei. 5. Pouco tempo depois de ter sido licenciado para pregar, fui a uma reunião num país onde eu era completamente estranho. 5. Fui a pedido de uma sociedade missionária feminina, localizada no condado de Oneida, 6. Estado de Nova Iorque. 6. Foi, se não me engano, em princípios de maio que visitei a vila de Antuérpia, na parte norte do condado de Jefferson. 7. Fiquei no hotel da vila e ali soube que, na ocasião, não se realizavam reuniões religiosas naquele lugar. 8. Havia um salão de cultos, mas estava fechado. 9. Mediante esforços pessoais, consegui reunir umas poucas pessoas na sala da residência de uma senhora crente e preguei-lhes a palavra na noite após a minha chegada. 9. Ao andar pela vila, fiquei horrorizado com a linguagem blásfema que ouvia entre os homens por toda parte. 10. Consegui licença para pregar no prédio da escola no domingo seguinte. 11. Contudo, antes que chegasse o domingo, sentia-me desanimado e quase aterrorizado em virtude do estado em que se encontrava aquela comunidade. 11. No sábado, o Senhor trouxe ao meu coração as seguintes palavras, dirigidas a Paulo pelo Senhor Jesus. 12. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. 13. Atos 18, versos 9 e 10. Isso acalmou por completos meus temores, mas o meu coração estava cheio de ansiedade pelo povo. 14. Na manhã de domingo, levantei-me cedo e me refugiei num bosque fora da vila, a fim de derramar o coração diante de Deus, suplicando-lhe uma bênção sobre os trabalhos do dia. 15. Não pude exprimir em palavras a angústia da minha alma, mas lutei com gemidos e creio muitas lágrimas durante uma ou duas horas, sem encontrar alívio. 15. Voltei para o meu quarto no hotel, mas quase em seguida fui de novo para o bosque. 15. Da última vez, obtive completo alívio, já na hora da reunião. 16. Fui para a escola e encontrei-a completamente lotada. 17. Tirei minha pequena bíblia do bolso e li esse texto. 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho onigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 18. João 3, 16. Expus a bondade de Deus em contraste com a maneira pela qual ele é retratado ou tratado por aqueles que amou e aos quais deu seu Filho. 18. Repreendi os meus ouvintes pelas suas blasfêmias e reconhecendo entre eles vários, cujas pragas eu ouvira pessoalmente, com o coração cheio de ardor e com lágrimas nos olhos, apontei-os dizendo. 19. Ouvi estes homens rogarem a Deus pragas sobre seus companheiros. 20. A palavra teve efeito poderoso. Ninguém pareceu se ofender e quase todos ficaram grandemente sensibilizados. 20. Terminado o culto, o bondoso dono Sr. Copeland levantou-se e disse que, à tarde, abriria a casa de oração. 21. Assim fez, e a casa esteve repleta, e como pela manhã, a palavra operou com muito poder. 22. Assim começou o poderoso avivamento na vila, o qual pouco depois espalhou-se em todas as direções. 23. Creio que foi no segundo domingo, depois desse, que, ao descer do púlpito à tarde, um senhor de idade me procurou e disse. 24. O senhor não poderia pregar em nossa localidade? Nunca tivemos ali reuniões religiosas. 24. Informei-me da direção e da distância, e combinei de pregar lá, na tarde seguinte, segunda-feira, às 5 horas, na escola. 25. No domingo, eu pregara três vezes na vila e assistira a duas reuniões de oração. 26. Na segunda-feira, fui a pé cumprir esse compromisso. 27. Fazia bastante calor, e antes de chegar, comecei a sentir-me fraco para andar e, com grande desalento de espírito, 27. Sentei-me numa sombra à beira do caminho, sentindo-me fraco para chegar ao destino, e, mesmo que chegasse, 28. Encontrava-me desanimado para abrir a boca diante do povo. 28. Quando, enfim, cheguei, encontrei a casa repleta. 29. Em seguida, comecei o culto anunciando o hino. 30. Tentaram cantar, mas a terrível desarmonia causou-me verdadeira angústia. 31. Inclinei-me para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos sobre os ouvidos, 32. E ainda sacudi a cabeça, procurando excluir a dissonância, que, mesmo assim, a custo suportei. 31. Quando pararam de cantar, lancei-me de joelhos em estado de quase desespero. 32. Até esse momento, não tinha nenhuma ideia de que texto usaria na pregação. 33. Ao levantar-me da oração, o Senhor me deu este. 34. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. 35. Gênesis 19, verso 14. 36. Disse ao povo o mais aproximadamente que pude recordar, onde se encontrava o texto na Bíblia, 36. E prossegui contando-lhes da destruição de Sodoma. 37. Esbocei a história de Abraão e Ló, de seus tratos um com o outro, 37. E de como Abraão orou por Sodoma, de Ló, o único homem piedoso achado na cidade. 38. Enquanto isso, notei que a fisionomia dos presentes demonstrava que estavam muito zangados comigo. 39. Assumiam mesmo um aspecto ameaçador. 39. E alguns dos homens perto de mim pareciam querer me bater. 40. Eu não entendia isso, pois estava apenas dando, e isso com grande liberdade de espírito. 40. Alguns esboços interessantes da história bíblica. 41. Assim que terminei o esboço histórico, voltei-me para o povo e disse-lhes que eu entendia 41. Que nunca havia tido reuniões religiosas naquela vizinhança. 41. Aplicando esse fato, golpee-os com toda a força, com a espada do espírito. 42. A partir desse momento, a seriedade do ambiente foi aumentando rapidamente. 42. Daí a pouco, pareceu cair sobre a congregação, um choque instantâneo. 43. Não posso descrever a sensação que tive, nem a que se manifestava na congregação, mas parecia que a palavra literalmente cortava como espada. 43. O poder do alto veio sobre eles numa corrente tal, que caíam dos bancos em todas as direções. 44. Dentro de um minuto, quase toda a congregação estava ou de joelhos, ou prostrada no chão, 45. Ou em alguma posição de humildade diante de Deus. 45. Cada qual clamava ou gemia, rogando a misericórdia divina para sua alma. 46. Não davam mais atenção a mim ou a minha pregação. 47. Procurei ganhar a atenção deles, mas não consegui. 47. Observei o senhor de idade que me tinha convidado, 47. Sentado ainda no meio do auditório. 48. Olhava em redor atônito, com os olhos quase saltando das órbitas. 49. Apontando para ele, gritei com toda força, 49. O senhor não pode orar? 49. Ele ajoelhou-se e berrou uma breve oração, o mais alto que pôde, mas ninguém lhe deu atenção. 49. Depois de ter olhado em volta de mim por alguns momentos, ajoelhei-me. 50. Coloquei a mão sobre a cabeça de um jovem que estava ajoelhado aos meus pés e comecei a orar pela sua alma. 51. Obtive sua atenção e, falando-lhe ao ouvido, preguei-lhe Jesus. 51. Dentro de poucos momentos, ele se entregou a Jesus pela fé e, então, rompeu em oração a favor dos que estavam ao seu redor. 51. Voltei-me, então, a outro do mesmo modo e com igual resultado, depois outro e outro. 52. Até que não sei quantos haviam se entregado a Cristo e oravam fervorosamente pelos demais. 53. Depois de ter continuado assim, até o cair da tarde, fui obrigado a entregar a reunião ao senhor de idade que me convidara 53. Para atender a um compromisso que eu havia assumido em outro local. 54. À tarde do dia seguinte, fui chamado para voltar, pois não haviam conseguido dispersar a reunião. 54. Tiveram de deixar a casa da escola para dar lugar às aulas, mas transferiram-se para uma residência próxima, 55. Onde encontrei uma porção de pessoas que ainda estavam demasiadamente ansiosas e oprimidas pela convicção de pecados. 55. Por isso, não podiam voltar para casa. Foram logo acalmadas pela palavra de Deus e creio que todas obtiveram a esperança em Cristo antes de ir para casa. 56. É interessante observar que eu era totalmente estranho naquele lugar. Nunca o tinha visto nem dele ouvir a falar, conforme relatei. 56. Mas agora, na segunda visita, fiquei sabendo que o lugar era chamado de Sodoma por causa da sua impiedade e que o senhor de idade que me convidara era chamado de Ló pelo fato de ser a única pessoa do lugar que professava a religião. 56. Dessa maneira, o avivamento irrompeu nessa região. Faz muitos anos que não volto lá, mas em 1856, me parece, quando fazia um trabalho em Siracusa, Nova Iorque, fui apresentado ao ministro de Cristo do condado de São Lourenço, de nome Cross. Ele me disse, 57. Senhor Finney, o senhor não me conhece, mas lembra-se de ter pregado num lugar chamado Sodoma? 58. Jamais me esquecerei, respondi. 59. Pois eu era jovem nessa ocasião, disse ele, e me converti naquela reunião. 59. Ele ainda vive, é pastor de uma das igrejas daquele condado e pai do superintendente do nosso departamento preparatório. 59. Os que moram na região testificam os resultados permanentes daquele abençoado avivamento. 59. O que pude descrever em palavras dá apenas uma pálida ideia daquela extraordinária manifestação do poder do alto que acompanhou a pregação da palavra. 59. Capítulo 4. Revestimento de poder do alto. 60. Neste capítulo, pretendo estudar as condições sob as quais podemos obter o revestimento de poder. 61. Busquemos informações nas escrituras. 61. Não pretendo encher este capítulo de citações da Bíblia, mas simplesmente registrar alguns fatos que serão logo reconhecidos por todos os leitores das escrituras. 62. Se alguém quiser conhecer no último capítulo de Mateus e de Lucas a incumbência que Cristo deu aos discípulos, e ainda, os dois primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, estará pronto para apreciar o que vou dizer. 63. 1. Os discípulos já estavam convertidos a Cristo e tiveram confirmada a sua fé pela ressurreição de Jesus. 63. Nessa altura, porém, devo esclarecer que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a consagração, a grande obra da conversão do mundo. 64. Na conversão, a pessoa trata direta e pessoalmente com Cristo, abrimando seus preconceitos, inimizades, justiça própria, incredulidade e egoísmo. 65. Aceita Cristo, confia nele e o ama acima de tudo. 65. Tudo isso os discípulos tinham feito, uns mais claramente, outros menos. 66. Contudo, ainda não tinham recebido nenhuma incumbência precisa, tampouco algum revestimento especial de poder para desempenharem uma missão. 66. Mas depois que Cristo dissipou o desnorteamento que a crucificação de Jesus causara nos discípulos, 66. E confirmou a fé deles por meio de repetidos encontros com eles, deu-lhes a grande incumbência de ganhar para ele todas as nações. 67. Exortou-os, porém, a que guardassem, ou melhor, a guardassem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder do alto, o que, disse ele, haviam de receber dentro de poucos dias. 67. Observemos agora o que fizeram. 68. Reuniram-se homens e mulheres para orar. 69. Aceitaram a missão, chegando, sem dúvida, à compreensão da natureza do encargo e da necessidade do revestimento espiritual que Cristo lhes prometera. 69. Ao continuarem, dia após dia, em oração e convivência, chegaram, sem dúvida, a apreciar, cada vez mais, as dificuldades que os que haviam de perseguir, e a sentir cada vez mais a própria insuficiência para a tarefa. 69. Se examinarmos as circunstâncias e os seus resultados, chegaremos à conclusão de que eles, sem exceção, se consagraram, e tudo quanto tinham para a conversão do mundo, como sendo essa a tarefa da vida. 69. Abandonaram totalmente a ideia de viverem para si mesmos, e se dedicaram com todas as forças à obra que lhes fora confiada. 70. Essa consagração de si mesmos à obra, essa autorrenúncia, esse morrer para tudo quanto o mundo lhes pudesse oferecer, forçosamente precedeu a busca inteligente do prometido revestimento de poder do alto. 70. Continuaram, então, de comum acordo, em oração pelo prometido batismo do Espírito, que abrangia tudo quanto era essencial ao bom êxito. 70. Não podemos nos esquecer de que eles tinham, diante de si, uma obra a realizar. 71. Haviam recebido uma promessa de poder para que pudessem desempenhar essa tarefa. 71. Foram admoestados a esperar até que a promessa se cumprisse. 71. Como esperaram? 71. Não em indiferença e inatividade, não em preparativos, por meio de estudos e outros recursos, visando dispensar o poder prometido. 72. Não se entregando aos afazeres normais e fazendo de vez em quando uma oração, pedindo que cumprisse a promessa. 73. Ao contrário, permaneceram em oração e persistiram no pedido até que veio a resposta. 74. Compreendiam que seria um batismo do Espírito Santo. 75. Sabiam que viria da parte de Cristo. 76. Oraram com fé. 76. Aguardaram na mais firme expectativa até o revestimento. 77. Deixemos, pois, que esses fatos nos instruam quanto a condições para se receber o revestimento de poder. 77. Nós, como cristãos, temos a mesma incumbência. 77. Tanto quanto aqueles discípulos necessitamos do revestimento de poder do alto, evidentemente, nos é dada a mesma ordem, esperarmos em Deus, até que o recebamos. 78. Temos a mesma promessa que eles tinham. 79. Tomemos, pois, essencialmente e em espírito o mesmo caminho que tomaram. 79. Eles eram crentes e tinham certa medida do espírito para guiá-los na oração e na consagração. 80. Nós também o temos. 81. Todo crente possui uma certa medida do Espírito de Cristo, o suficiente do Santo Espírito para nos levar à verdadeira consagração e nos inspirar com a fé que é essencial para a vitória na oração. 81. Deixemos, pois, de entristecê-lo ou resistir-lhe. 81. Aceitemos a incumbência, consagrando-nos integralmente com tudo quanto possuímos a salvação de almas como o nosso grande e único trabalho na vida. 81. Coloquemos-nos sobre o altar com tudo o que temos e somos, ali permanecendo e persistindo na oração até que recebamos o revestimento. 81. Quero reafirmar que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a aceitação dessa incumbência de salvar o mundo. 81. Aquela é uma transação pessoal entre a alma e Cristo, tratando da própria salvação. 81. Esta é a aceitação do serviço em que Cristo se propõe a ocupar-nos. 81. E Cristo não nos exige a confecção de tijolos sem nos fornecer a palha necessária. 81. Aquele a quem ele dá a incumbência, dá também a admoestação e a promessa. 81. Se de coração aceitarmos o serviço, crermos na promessa e atendermos a admoestação a que esperemos no Senhor, 81. Até que a nossa força seja renovada, receberemos o revestimento. 81. É da mais absoluta importância que compreendamos que cada crente, individualmente, recebe de Cristo a comissão de conquistar o mundo. 81. Todos nós temos sobre os ombros a grande responsabilidade de ganhar para Cristo o maior número possível de almas. 81. É nesse, ou melhor, é esse o grande privilégio e dever de todos os discípulos de Cristo. 81. Há vários setores nesse trabalho, mas para todos eles, podemos e devemos possuir poder. 81. Para quer preguemos ou oremos, escrevamos ou publiquemos, negociemos, viajemos, cuidemos de crianças ou administremos o governo do Estado. 81. Seja qual for a nossa ocupação, toda a nossa vida e influência, sejam repletas desse poder. 81. Cristo declara, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 81. Isso quer dizer que dele procederá uma influência cristã, tendo em si o fator do poder para levar a impressão da verdade de Cristo ao coração dos homens. 81. Atualmente, a Igreja tem grandes carências. 81. A primeira é a convicção profunda de que essa incumbência de ganhar o mundo é dada a cada um dos discípulos de Cristo como tarefa a realizar na vida. 81. É lamentável termos de dizer que a grande massa dos cristãos professos, segundo parece, nunca se impressionou com essa verdade. 81. Deixam por conta dos ministros o trabalho de salvar almas. 81. A segunda grande carência é a convicção profunda de necessidade desse revestimento de poder sobre cada um individualmente. 82. Muitos que professam a fé imaginam que isso é apenas para os que são chamados para a carreira ministerial. 83. Deixam de compreender que todos são chamados a pregar o Evangelho, que a vida inteira de cada cristão deve ser uma proclamação das boas novas. 83. Em terceiro lugar, falta uma fé sincera na promessa desse revestimento. 84. Um considerável número de crentes, professos e até mesmo pastores parece duvidar de que a promessa seja realmente para toda a Igreja. 84. Se não pertence a todos, eles não sabem a quem pertence. Evidentemente, não podem reclamar a promessa pela fé. 85. Em quarto lugar, falta aquela perseverança em esperar em Deus que as Escrituras recomendam. 85. Desfalecem antes de obter a vitória e, por conseguinte, deixam de receber o revestimento. 86. Ao que parece, são muitas as pessoas que se satisfazem apenas com a esperança da vida eterna. 86. Nunca se desligam da própria salvação que deve ser entregue a Cristo como assunto liquidado. 87. Não aceitam a grande incumbência de trabalhar para a salvação de outros, pois a sua fé é tão fraca que não abandonam confiantemente nas mãos de Cristo a própria salvação. 87. Até mesmo ministros do Evangelho, segundo tenho observado, estão em situação igual e cocheando do mesmo modo, incapazes de se entregarem completamente ao trabalho de salvar outros, já que, até certo ponto, estão inseguros quanto à própria salvação. 87. É simplesmente espantoso que a Igreja tenha praticamente perdido de vista a necessidade desse revestimento de poder. 88. Quase todos afirmam que somos dependentes do Espírito Santo, porém, essa dependência é muito pouco apreciada. 89. Crentes e até mesmo pastores põem-se a trabalhar sem Ele. 89. Infelizmente, sou obrigado a dizer que as fileiras do ministério, ao que parece, estão se enchendo de homens que não possuem esse poder do Espírito. 89. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 90. Será dura essa última afirmativa? 90. Analisando, por exemplo, o relatório da Sociedade de Missões Internas sobre o assunto, não podemos negar que algo vai mal. 90. A média de cinco almas ganhas para Cristo por missionário daquela sociedade em um ano de trabalho indica, inegavelmente, uma fraqueza alarmante no ministério. 90. Será que todos, ou mesmo a maioria desses ministros, foram revestidos do poder que Cristo prometeu? 90. Se não foram, qual é a razão? Se o foram, foi só isso que Cristo pretendeu pela sua promessa? 90. O recebimento desse poder é um fato instantâneo. 90. Não quero, com isso, dizer que, em todos os casos, a pessoa que recebeu ficou ciente da hora exata em que o poder começou a operar poderosamente em seu ser. 90. Pode ter começado como o arvalho e aumentado até tornar-se uma chuva. 90. Fiz referência ao relatório da Sociedade de Missões Internas. 90. Não que eu imagine que os irmãos que trabalham naquela sociedade sejam excepcionalmente fracos em fé e poder como obreiros de Deus. 90. Pelo contrário, baseado no meu conhecimento pessoal de alguns deles, considero-os entre os mais consagrados e abnegados obreiros da causa de Deus. 90. Esse fato ilustra a assustadora fraqueza que existe em todos os ramos da igreja, tanto o clero como os leigos. 90. Então, não somos fracos? Criminosamente fracos? 90. Talvez alguém pense que escrevendo desta maneira ofenderia o ministério e a igreja. 90. Não posso crer que o registro de fato tão evidente seja considerado ofensa. 90. A verdade é que algo está lamentavelmente deficiente na educação do ministério e da igreja. 90. O ministério está fraco porque a igreja está fraca. 90. E a igreja conserva-se fraca por causa da fraqueza do ministério. 90. Quem dera houvesse a convicção da necessidade desse revestimento de poder e da fé na promessa de Cristo. 90. A falta do revestimento de poder do alto deve ser considerada prova de incapacidade do pastor, do diácono ou do presbítero, do superintendente da escola dominical, do professor, do colégio cristão e principalmente do professor de seminário teológico. 90. Será duro esse discurso? Será uma palavra cruel, injusta e moderada? Estará em desacordo com as escrituras? 91. Suponhamos que no dia de Pentecostes um dos apóstolos ou dos demais discípulos presentes tivesse deixado por indiferença, egoísmo, incredulidade, preguiça ou ignorância de obter esse revestimento de poder. 91. Seria então cruel, injusto e exagerado ou antibíblico que ele fosse considerado incapaz para a obra da qual Cristo os encarregara? 91. Cristo lhes dissera expressamente que sem esse revestimento nada podiam fazer. 92. Tinha-lhes recomendado taxativamente que não o tentassem com as próprias forças, mas que esperassem em Jerusalém até receber o necessário poder do alto. 93. Prometera com igual clareza que se obedecessem a sua recomendação. O receberiam dentro de poucos dias. 93. Evidentemente, entenderam a recomendação no sentido de esperarem continuamente no Senhor em oração e súplica pela bênção. 94. Ora, suponhamos que algum deles se ausentasse para cuidar de seus negócios, contando com a soberania de Deus para outorgar-lhe esse poder. 94. Fatalmente, teria se tornado incapaz para o trabalho, e se assim fosse, considerado pelos irmãos e companheiros que obtiveram o poder, teria sido cruel, injusto ou em desacordo com as Escrituras? 95. Todos que recebem a ordem de fazer discípulos e a promessa do poder, se por alguma falta ou falha deixam de receber o dom, estão de fato desclassificados para a obra, 95. E principalmente para obter qualquer cargo oficial, estão de fato desabonados para ministrar as ordenanças da Igreja e para ensinar aqueles que deverão fazer o trabalho. 96. Se é verdade que lhes falta poder, seja qual for a explicação da deficiência, é igualmente verdade que não estão aptos para ensinar o povo de Deus. 97. E se é reconhecido que são incapazes, porque lhes falta poder, há de ser justo, certo e bíblico, assim considerá-los, falar deles e dessa forma tratá-los. 97. Quem tem direito de se queixar? Com certeza eles não têm. 97. Deve a Igreja de Deus tolerar ensinadores e líderes a quem falta esse requisito fundamental, quando essa falta é forçosamente culpa deles? 98. É verdadeiramente de estarrecer a manifesta apatia, preguiça, ignorância e incredulidade que existem nesse assunto. 99. São indesculpáveis e altamente criminosas, com a ordem de alcançar o mundo ressoando em nossos ouvidos, 99. Com a recomendação de esperar em oração constante e fervorosa até receber o poder, com a promessa feita pelo Salvador e a nós estendida, 99. Oferecendo toda a ajuda de que precisamos. 99. Que desculpa podemos dar por estarmos incapacitados para essa grande obra? 99. Que tremenda responsabilidade pesa sobre nós, sobre toda a Igreja, sobre cada crente. 99. Poderíamos perguntar, como é possível, em tais circunstâncias, a apatia, a preguiça e a comum e fatal negligência? 99. Se alguns dos primitivos cristãos, a quem foi dada essa ordem, deixasse de receber o poder, não o consideraríamos grandemente culpado? 99. Pois se neles a falha seria pecado, quanto mais em nós, com toda a luz da história e dos fatos nos cercando, luz que eles não possuíam. 99. Alguns pastores e muitos crentes tratam esse assunto como se dependesse apenas da soberania de Deus, 100. Sem a necessidade de nenhum esforço persistente de nossa parte para se obter o revestimento. 99. Era assim que os primeiros cristãos entendiam e tratavam do assunto? 99. Em absoluto. Não descansaram enquanto o batismo de poder não veio sobre eles. Certa vez, ouvi um pastor pregando sobre o batismo do Espírito Santo. 99. Ele tratou como realidade e, quando chegou à questão de como obtê-lo, disse com acerto que era da mesma forma que os apóstolos o receberam no Pentecostes. 99. Fiquei satisfeito e todo ouvidos para escutá-lo esclarecer aos ouvintes a respeito da obrigação de não descansarem enquanto não obtivessem. 99. Nisso, porém, fiquei decepcionado, pois antes de encerrar o sermão, ele procurou tirar do auditório o senso de obrigação de obter o batismo, 99. Deixando a impressão de que o caso ficava a critério de Deus. 99. Além disso, deu a entender que não estavam certos os que insistiam ardente e persistentemente com Deus no cumprimento da promessa. 99. Também não lhes ofereceu a certeza de obterem a bênção se cumprissem as condições. 99. De modo geral, o sermão foi bom, mas achei que a congregação saiu sem nenhum estímulo ou senso de obrigação para buscar ardentemente o batismo. 99. Aliás, é comum essa falha nos sermões que ouço. 99. São muito instrutivos, mas não deixam na congregação o senso de obrigação ou o sentimento de grande estímulo quanto ao uso dos meios. 99. São deficientes na conclusão, não deixam a consciência sob pressão, nem a mente sob o estímulo da esperança. 99. Geralmente, a doutrina é boa, porém falta o... 99. E daí? 99. Parece que muitos pastores e crentes professos ficam tecendo teorias, criticando e procurando justificar a própria negligência. 99. Os apóstolos e os demais cristãos não agiram assim. 99. Não era uma questão que procuravam alcançar pelo intelecto antes de abraçá-la com o coração. 99. Era para eles, como devia ser para nós, uma questão de fé em uma promessa. 99. Encontro muitas pessoas procurando aprender pelo intelecto e resolver teoricamente questões de pura experiência. 99. Esforçam-se para compreender intelectualmente aquilo que deve ser recebido pela fé como experiência consciente. 99. Há necessidade de uma grande reforma na igreja quanto a esse ponto em particular. 99. As igrejas devem acordar para os fatos, assumir uma nova posição, uma atitude firme em relação às qualidades dos pastores e oficiais. 99. Devem recusar-se a aceitar como pastor um homem cujas qualidades para o cargo não estão inteiramente satisfeitas. 99. Independentemente de suas qualidades, se os seus antecedentes não comprovam que ele possui esse revestimento de poder para ganhar almas para Cristo, 99. Deve ser considerado inabilitado para o cargo. 99. Era costume das igrejas, e creio que em alguns lugares ainda o é, certificar-se dos frutos espirituais dos trabalhos do pastor antes de o considerar incapacitado e chamado por Deus à obra do ministério. 99. De alguma maneira, a igreja deve verificar se o pastor que chama apresenta um ministério frutífero e não uma haste seca, ou seja, um mero intelecto, uma cabeça quase sem coração. 99. Excelente escritor, mas sem unção. Grande pregador, mas de pouca fé. De grande imaginação, talvez, porém, sem o poder do Espírito de Deus. 99. As igrejas têm de ser exigentes com os seminários teológicos nesse assunto. 99. Enquanto não forem, receio que os seminários jamais acordem para a responsabilidade. 99. Há alguns anos, um dos ramos da igreja escocesa ficou tão incomodado com a falta de unção e poder dos ministros que lhes eram fornecidos pelo seminário teológico que tomou a resolução de não aceitar mais pastores formados ali, enquanto o seminário não se reformasse nessa parte. 99. Foi uma repressão necessária, justa e oportuna, e creio que teve efeito salutar. 99. Indiscutivelmente, um seminário teológico deve ser uma escola, não apenas para ensinar doutrina, mas também e principalmente para promover o desenvolvimento da experiência cristã. 99. Não há dúvida de que nessas escolas o intelecto deve ser bem provido, contudo, é de muito maior importância que os alunos sejam conduzidos ao conhecimento íntimo e pessoal de Cristo, do poder da sua ressurreição, da comunicação de suas aflições, sendo feitos conforme a sua morte. 99. Um seminário teológico que vise principalmente a cultura intelectual e forme eruditos, a quem falta esse revestimento de poder do alto, é um laço e uma pedra de tropeço para a igreja. 99. Os seminários não devem recomendar ninguém às igrejas, por maior que seja o grau da sua cultura intelectual. 99. Se não tiver obtido o grau mais elevado, o revestimento de poder do alto, o seminário que enviar como pastores, homens que não possuam essa qualidade mais indispensável, deve ser considerado incompetente para preparar homens para o ministério. 99. As igrejas devem buscar informações e então considerar os seminários que fornecem não apenas os mais instruídos, mas os pastores mais ungidos e cheios de poder. 99. É incrível que, embora geralmente se admita que o revestimento de poder do alto é real e indispensável para o sucesso no ministério, 99. Na prática, o assunto é considerado pelas igrejas e escolas como sendo relativamente de pouca importância. Teoricamente, se reconhece que é tudo na prática, é tratado como se não fosse nada. Desde os apóstolos até o tempo presente, podemos verificar que homens de mínima cultura humana, mas revestidos desse poder, têm tido o maior sucesso em ganhar almas para Cristo. Ao mesmo tempo, outros da mais apurada cultura de posse de tudo quanto as escolas lhes forneceram, têm revelado a mais absoluta falta de poder no que se refere à obra específica do ministério. Apesar disso, continuamos dando dez vezes mais ênfase à cultura humana do que ao batismo do Espírito Santo. Na prática humana, a cultura é tratada como sendo de importância incomparavelmente maior do que o revestimento de poder do alto. Os seminários possuem homens cultos, porém muitas vezes eles faltam homens de poder espiritual. Por isso mesmo, não insistem nesse revestimento de poder como sendo indispensável para a obra do ministério. Os estudantes são bombardeados quase além das suas possibilidades com o estudo e a cultura do intelecto, enquanto talvez nem uma hora por dia é dedicada à formação da experiência cristã. De fato, não tem o conhecimento de que ao menos um curso de preleções sobre a experiência cristã seja ministrado nos seminários teológicos. Entretanto, religião é experiência, é percepção interna, o convívio íntimo com Deus é todo o seu segredo. Há um mundo de conhecimento indispensável nesse setor, o qual é inteiramente negligenciado pelos seminários teológicos. Nestes, a doutrina, a filosofia, a teologia, a história eclesiástica, a homilética, é tudo. A verdadeira união íntima com Deus não é nada. O poder espiritual para vencer junto de Deus e com os homens tem pouco lugar no seu ensino. Às vezes, tenho ficado surpreendido com o juízo que os homens fazem quanto à futura utilidade de jovens que se preparam para o ministério. Noto que mesmo os professores tendem muito a se enganar nessa matéria. Se um moço se revela bom estudante, escreve bem, progride na exegese, está adiantado na cultura intelectual. Neste, eles têm grandes esperanças, muito embora saibam, em muitos casos, que o jovem não sabe orar e não tem unção, não tem poder na oração, não tem espírito de lutar, agonizar na intercessão e vencer com Deus. Contudo, esperam que ele, por causa da sua cultura, faça sucesso no ministério e seja muito útil. De minha parte, não deposito tal esperança nessa classe de homens. Tenho incomparavelmente maior esperança na utilidade do homem que, a qualquer custo, mantém sua comunhão diária com Deus, que almeja e luta por maiores alturas espirituais possíveis, que não aceita viver sem a vitória diária na oração ou sem o revestimento do poder do alto. As igrejas, os presbíteros, as associações e quem quer que autorize jovens para o ministério, são frequentemente muitos faltosos nesse sentido. Gastam horas informando-se da cultura intelectual dos candidatos, porém, mal se ocupam alguns minutos em verificar a cultura do seu coração, o que sabem do poder de Cristo para salvar do pecados que conhecem do poder da oração e até que ponto estão revestidos do poder do alto para ganhar almas para Cristo. Nessas ocasiões, todo o processo não pode deixar, senão a impressão de que a cultura humana tem preferência sobre a unção espiritual. Quem dera a situação fosse outra e tivéssemos todos concordes na prática, agora e para sempre, em nos apegar à promessa de Cristo e jamais julgar a nós mesmos ou a qualquer outro aptos para a grande obra da igreja, enquanto não tivermos recebido plenamente o revestimento do poder do alto. Rogo aos meus irmãos e principalmente aos mais jovens que não julguem que escrevi nessas palavras no espírito de censura. Rogo às igrejas e aos seminários que recebam a palavra de exortação de um ancião experimentado nessas coisas e cujo coração lamenta e se aflige sob o peso das deficiências da igreja, dos ministros e dos seminários neste assunto. Irmãos, rogo-lhes que considerem mais seriamente o caso, que acordem e o levem a sério, só descansando quando esse assunto for colocado no seu devido lugar e tomar à vista de toda a igreja a posição destacada e prática que Cristo lhe destinou. Capítulo 6. Oração vitoriosa. Oração vitoriosa é aquela que alcança resultados. Fazer orações é uma coisa, vencer pela oração é outra. A vitória pela oração depende mais da qualidade do que da quantidade. A melhor introdução que tenho para esse assunto é um fato da minha experiência anterior à minha conversão. Relato porque temo que tais experiências sejam muito comuns entre os incrédulos. Ao que me lembro, eu nunca assistira a uma reunião de oração antes de começar o curso de Direito. Então, pela primeira vez, passei a morar nas proximidades de um local onde havia reunião de oração todas as semanas. Eu não tinha muita oportunidade para conhecer, ver ou ouvir religião. Por isso, tinha opinião formada a respeito. Em parte, por curiosidade e em parte, por certa perturbação de espírito. Difícil de definir. Comecei a frequentar a tal reunião de oração. Nesse mesmo tempo, comprei a minha primeira Bíblia e comecei a lê-la. Escutava as orações que eram feitas naquelas reuniões com a máxima atenção que eu poderia prestar a orações tão frias e formais. Cada um pedia o dom e o derramamento do Espírito Santo, tanto nas orações como nos comentários que de vez em quando faziam. Confessavam que não conseguiam ser atendidos por Deus. Isso, aliás, era evidente e por pouco não fez de mim um cético. Vendo-me com tanta frequência na reunião, o dirigente certo dia perguntou-me se eu não desejava que orassem por mim. Respondi que não, acrescentando Com certeza eu preciso de oração, mas as suas orações não são atendidas. Os senhores mesmos o confessam. Manifestei, então, o meu espanto com esse estado de coisas, em vista do que a Bíblia diz das vitórias da oração. De fato, durante algum tempo, fiquei grandemente perplexo e em dúvida diante dos ensinos de Cristo sobre a oração, em confronto com aquilo que eu presenciava, semana após semana, na reunião de oração. Seria Cristo realmente um ensinador divino? Teria ele, de fato, ensinado o que os evangelhos lhe atribuíam? Devia ser tomado ao pé da letra? Seria verdade que a oração tinha valor para conseguir bênçãos da parte de Deus? Se era verdade, como explicar isso que eu presenciava, semana após semana e mês após mês nessa reunião de oração? Esses homens seriam crentes, de fato? O que eu ali ouvia seria realmente oração no sentido bíblico? Seria a oração que Cristo tinha prometido atender? Aí, encontrei a solução. Convenci-me de que eles estavam iludidos, que não obtinham vitórias porque não tinham nenhum direito a isso, pois não atendiam as condições que Deus determinara para que ele ouvisse a oração. Ao contrário, as orações deles eram justamente as do tipo que Deus prometera não atender. Evidentemente, não percebiam que estavam correndo perigo de ir orando daquele modo, até caírem no ceticismo quanto ao valor da oração. Lendo a Bíblia, observei as seguintes condições estabelecidas. 1. Crer que Deus atende a oração. Isso, evidentemente, produz a esperança de recebermos aquilo que pedimos. 2. Pedir de acordo com a vontade de Deus. Isso claramente implica pedir-lhe só as coisas que o Senhor está pronto a conceder, mas também pedir-lhe um espírito que ele possa aceitar. Temos que seja comum crentes deixarem de levar em conta o estado de espírito que Deus exige deles, como condição para atender as suas orações. Por exemplo, o Pai Nosso, o pedido, venha o teu reino, requer, evidentemente, sinceridade para que tenha valor para Deus. Mas a sinceridade na apresentação desse pedido implica a consagração integral do coração e da vida de quem pede para a consolidação desse reino. Implica dedicar a esse fim tudo quanto temos e tudo quanto somos. Proferir essa petição em qualquer outro estado de espírito é hipocrisia e abominação diante de Deus. Assim, na petição seguinte, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deus não promete atender ao pedido, a não ser que seja feito sinceramente, mas isso requer um estado de espírito que aceite toda a vontade de Deus, até onde a entendemos da mesma forma que é aceita no céu. Exige obediência total, inspirada no amor e na confiança em toda a vontade de Deus, quer seja essa vontade revelada na sua palavra, pelo seu espírito ou na sua providência. Significa que nos mantemos a nós mesmos e a tudo o que somos e possuímos, à disposição de Deus, de forma tão absoluta e voluntária quanto fazem os habitantes do céu. Se ficamos aquém disso, retendo para nós o que quer que seja, estamos contemplando a iniquidade do coração e Deus não nos ouvirá. A sinceridade nessa petição constitui um estado de absoluta e total consagração a Deus. Qualquer atitude que fique aquém dessa significa reter de Deus aquilo que lhe é devido. É desviar os ouvidos de ouvir a lei, mas o que dizem as escrituras? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. Será que entendem isso os que professam a fé? O que é verdade com referência a essas duas petições, também o é no que se refere a toda oração. Será que os crentes levam isso na devida consideração? Lembram-se de que tudo que se apresenta como oração é abominável, se não for feito no estado de consagração inteira de quando somos e temos a Deus? Se na oração e com ela não nos oferecemos com tudo quanto temos, Se o nosso estado de espírito não é de quem aceita de coração toda a vontade de Deus, executando-a perfeitamente até onde a conhecemos, então nossa oração é abominável. Que profanação terrível é o uso que frequentemente se faz do Pai Nosso, tanto em público como em particular. Repetir como um papagaio, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, enquanto a vida está longe de se conformar com a vontade de Deus. É simplesmente revoltante. Ouvir os homens orarem, Venha ao teu reino, enquanto está mais do que evidente que estão fazendo pouco ou nenhum sacrifício ou esforço para promoverem esse reino. É uma refinada hipocrisia. Aí, não há nada de oração vitoriosa. 3. A ausência do interesse egoísta é uma condição da oração vitoriosa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, verso 3. 4. Outra condição da oração vitoriosa é a consciência pura diante de Deus e dos homens. Se o nosso coração, nossa consciência nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, verso 20. Aqui se tornam claras duas condições. Primeira, para sermos aceitos por Deus, temos de conservar pura a consciência. E segunda, devemos guardar seus mandamentos e fazer diante dele o que lhe é agradável. 5. Coração puro é a condição da oração vitoriosa. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, verso 18. 6. Toda confissão e restituição devidas a Deus e aos homens é outra condição da oração vitoriosa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. 7. Outra condição, mãos limpas. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Salmo 26, verso 6. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2, verso 8. 8. A solução das contendas e inimizades entre irmãos é uma condição. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, verso 23. 9. A humildade é outra condição da oração vitoriosa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. 10. A remoção dos tropeços é ainda outra condição. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequias 14, verso 3. 11. O espírito de perdoar também é condição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 12. 12. Exercitar o espírito da verdade, é outra condição. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Salmo 51, verso 6. Se o nosso coração não estiver no espírito de obediência à verdade, se não for imediatamente sincero e isento de egoísmo, estaremos atendendo à iniquidade no coração, e, portanto, o Senhor não nos ouvirá. 13. Orar em nome de Cristo é condição da oração vitoriosa. 14. A inspiração do Espírito Santo é outra condição. Toda oração verdadeiramente vitoriosa é inspirada pelo Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26. Este é o verdadeiro Espírito da oração, ser guiado pelo Espírito. É a única oração realmente vitoriosa. Será que realmente entendem isso os que se dizem crentes? Será que acreditam que se não viverem e andarem no Espírito, se não aprenderem a orar pela intercessão do Espírito que está neles, não poderão ser vitoriosos com Deus? 15. O fervor é a condição. Uma oração, para ser vitoriosa, tem de ser fervorosa. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, 16. 16. A perseverança ou persistência na oração, muitas vezes, é uma condição de vitória. Vejam-se os casos de Jacó, de Daniel, de Elias, da Ciro Fenícia, do Juiz e Nico, e o ensino da Bíblia de modo geral. 17. Muitas vezes, a angústia de espírito é a condição da oração vitoriosa. Desde as primeiras dores, Sião deu à luz seus filhos. Isaías 66, verso 8. Meus filhos, diz Paulo, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Galatas 4, verso 19. Isso dá a entender que, antes que se convertessem, Paulo já havia sofrido angústia de espírito. De fato, a angústia da alma na oração é característica da única verdadeira oração vivificadora. Se alguém não a conhecer, não compreende o espírito da oração, não se acha em estado de avivamento, não entende a passagem já citada, Romanos 8, 26. Enquanto não compreender essa oração angustiosa, não conhecerá o verdadeiro segredo do poder vivificador. 18. Outra condição da oração vitoriosa é o justo emprego dos meios para chegar ao objetivo. Se os meios estiverem ao nosso alcance e se os reconhecermos necessários, orar pelo avivamento religioso e deixar de empregar qualquer outro meio é tentar a Deus. Esse, conforme pude ver claramente, era o caso daqueles que faziam orações na reunião a que me referi. Continuavam fazendo oração pelo avivamento, porém, fora da reunião. Eram silenciosos como a morte no tocante ao assunto e nem abriam a boca para as pessoas ao redor. Continuaram nessa incoerência até o dia em que um descrente de destaque na comunidade lançou-lhes na minha presença uma tremenda repreensão. Ele expressou aquilo que eu sentia profundamente. Levantou-se e, com a maior solenidade e com lágrimas, disse Povo crente, o que é que vocês querem dizer? Oram sempre nessas reuniões pedindo um avivamento. Muitas vezes exortam uns aos outros a que despertem e usem meios para promover um avivamento. Afirmam uns aos outros e também a nós que somos descrentes, que estamos caminhando para o inferno e acredito que seja verdade. Hoje, insistem também em dizer que se vocês mesmos despertassem usando meios apropriados, haveria um avivamento e nos converteríamos. Falam-nos do nosso grande amigo e de que nossas almas valem mais do que todos os mundos. Entretanto, prosseguem nas suas ocupações relativamente triviais e não lançam mão desses meios. Não temos avivamento e nossas almas não são salvas. Nessa altura, não teve mais palavras. Sentou-se soluçando. Nunca me esquecerei de como a repreensão calou profundamente naquela reunião de oração. Fez-lhes bem, pois imediatamente as pessoas ali presentes se prostraram e tivemos um avivamento. Estive presente na primeira reunião em que se manifestou o espírito do avivamento e que transformação se verificou no tom das suas orações, confissões e súplicas. Voltando para casa com um amigo, comentei. Que mudança nesses crentes. Isso deve ser o início de um avivamento. Realmente, há uma transformação em todas as reuniões, sempre que os crentes são avivados. Suas confissões adquirem sentido. Significam reforma e restituição, trabalho, o uso dos meios, mãos, bolsos e corações abertos. E a consagração de todos os seus recursos à promoção da obra. 19. A oração vitoriosa é específica. Visa um objetivo definido. Não podemos obter vitória para tudo de uma só vez. Nos casos registrados na Bíblia em que a oração foi atendida, é notável que o suplicante pedia uma bênção definida. 20. Outra condição da oração vitoriosa é que a nossa intenção seja idêntica àquilo que dizemos na oração. E que não haja nenhuma hipocrisia. Em resumo, que sejamos sinceros como crianças, falando do coração, nem mais nem menos do que aquilo que queremos dizer, que sentimos e cremos. 21. Outra condição da oração vitoriosa é um estado de espírito que acredita na fidelidade de Deus a todas as suas promessas. 22. Mais uma condição é que, além de orar no Espírito Santo, sejamos sóbrios e vigiemos em oração. Com isso, me refiro à vigilância contra tudo que possa apagar ou entristecer o Espírito de Deus em nosso coração. 22. Também me refiro à vigilância pela resposta em estado de espírito, que usará diligentemente todos os meios necessários a qualquer custo, com perseverança sobre perseverança. 23. Quando estiver bem lavrado o terreno, pousinho no coração dos crentes, e quando tiverem confessado e feito restituição, 24. Desde que o trabalho seja completo e honesto, cumprirão natural e inevitavelmente as condições e obterão a vitória na oração. 25. O que precisa ser muito bem compreendido é que os demais não a obterão. 26. Aquilo que comumente ouvimos em reuniões de oração e de conferência não é oração vitoriosa. 27. É muitas vezes de estarrecer e de se lastimar, ver as ilusões que existem sobre o assunto. 28. Quem já assistiu a avivamentos legítimos e não se impressionou com a transformação de todo o espírito e caráter das orações dos crentes realmente avivados? 29. Creio que nunca me poderia ter convertido se não tivesse descoberto a solução do problema. 29. Por que tantas orações não obtêm resposta? 29. Capítulo 7. Como ganhar almas? 30. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. 31. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. 31. Timóteo 4, 16. 31. No presente capítulo, quero passar a meus irmãos mais jovens no ministério 32. Algumas considerações sobre a filosofia de se pregar o evangelho de modo a conseguir a salvação das almas. 32. Essas considerações são resultado de muito estudo, de muita oração pela orientação divina e da experiência prática de muitos anos. 33. A admoestação de 1 Timóteo 4, 16 se refere ao assunto, a ordem e a maneira de se pregar. 34. O problema é este. Como viemos de ganhar integralmente as almas para Cristo? 35. Sem dúvida, teremos de conseguir que se desprendam de si mesmas. 36. 1. Os homens são livres agentes morais, racionais e responsáveis. 37. 2. Estão em rebelião contra Deus, totalmente indispostos, inteiramente tomados de preconceitos e comprometidos contra Deus. 38. 3. Estão entregues à autossatisfação como objetivo de sua vida. 39. 4. Esse estado é o que chama em linguagem teológica e depravação moral, ou seja, a fonte do pecado dentro de si mesmo, da qual fluem por uma lei natural. 39. Todas as suas práticas pecaminosas, esse estado voluntário de entrega é o coração ímpio, é esse que precisa de uma transformação moral radical. 40. 5. Deus é infinitamente bondoso e os pecadores incrédulos são egoístas e radicalmente opostos a Deus. 41. Seu compromisso consigo mesmo de satisfazerem os próprios apetites e inclinações chama-se, em linguagem bíblica, a inclinação da carne, ou pendor da carne, que é a inimizade contra Deus. 42. 6. Essa inimizade é voluntária e só pode ser vencida pela palavra de Deus, que é eficaz, através do ensino do Espírito Santo. 43. 7. O Evangelho serve a esse fim e, quando é sabiamente apresentado, podemos esperar confiadamente a cooperação eficaz do Santo Espírito. 44. Isso será implícito na ordem de Jesus e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. 45. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 46. 8. Se não tivermos sabedoria, se formos incoerentes e irracionais, e não seguirmos uma ordem natural na apresentação do Evangelho, 47. Não teremos direito de esperar pela cooperação divina. 47. 9. No ministério de ganhar almas, como em tudo mais, Deus opera através de leis naturais, de acordo com elas. 48. Então, se quisermos ganhar almas, temos de adaptar sabiamente os meios a esse fim. 49. As verdades que apresentamos e a ordem de sua apresentação têm de ser adaptadas às leis naturais da mente, do pensamento e da ação mental. 49. Uma falsa filosofia mental poderá desviar-nos grandemente, levando-nos muitas vezes a trabalhar ignorantemente contra a operação do Espírito Santo. 50. Os pecadores devem ser convencidos da própria inimizade. 50. Não conhecem a Deus e, por conseguinte, muitas vezes ignoram a oposição do próprio coração contra Ele. 50. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 51. Romanos 3, 20. Porque é pela lei que o pecador adquire a sua primeira ideia verdadeira de Deus. 51. Pela lei, ele primeiro aprende que Deus é perfeitamente bom e oposto a todo o egoísmo. 51. Essa lei, pois, deve ser exposta em toda a sua majestade contra o egoísmo e a inimizade do pecador. 51. Essa lei leva consigo a convicção irresistível da justiça divina, da qual nenhum agente moral pode duvidar. 52. Todos os homens sabem que cometeram pecado, porém, nem todos estão convictos, nem da culpabilidade, nem das más consequências que o pecado merece. 53. Na sua maioria, são descuidados, não sentem o fardo no pecado, nem os horrores e terrores do remorso, e não têm senso de condenação, nem de estarem perdidos. 53. Sem convicção, porém, não podem entender nem apreciar a salvação do Evangelho. 54. Ninguém pode racionalmente e de coração pedir ou aceitar perdão, enquanto não percebe como é real e justa a sua condenação. 54. É absurdo, portanto, supor que um pecador indiferente, sem convicção de seu pecado, possa aceitar inteligente e reconhecidamente o perdão que o Evangelho oferece, enquanto não aceitar a justiça de Deus em condená-lo. 55. A conversão a Cristo é uma transformação inteligente, por isso a convicção do merecimento da condenação tem de preceder a aceitação da misericórdia, pois sem a convicção, o pecador não compreende sua necessidade de misericórdia. 55. É natural que o oferecimento seja rejeitado. O Evangelho não é nenhuma boa nova para o pecador indiferente e sem convicção de pecado. 15. A espiritualidade da lei deve ser aplicada rigorosamente à consciência até que se aniquile a presunção do pecador de ser justo, e ele se coloque mudo e arrependido diante de um Deus santo. 16. Em alguns homens, essa convicção já está madura, e o pregador pode logo apresentar Cristo, na esperança de que seja aceito, em tempos normais, porém, em tais casos, são excepcionais. A maioria dos pecadores é indiferente e não tem convicção do seu pecado. Se acreditamos que estão convictos e preparados para receber a Cristo, e insistimos com os pecadores a que o aceitem imediatamente, estamos iniciando a obra pelo fim, e tornando incompreensível o nosso ensino, e semelhante processo acabará demonstrando-se errado. O pecador poderá, na verdade, alcançar esperança através de tais ensinos, mas a não ser que o Espírito Santo supra algo que o pregador deixou de apresentar, a esperança se mostrará falsa. É necessário que sejam apresentados todos os elos essenciais da verdade. 17. Depois que a lei tiver feito sua obra, aniquilando a presunção do pecador quanto à sua justiça, e deixando-o sem outro recurso, se não a aceitação da misericórdia, deve-se levar o pecador a compreender a situação delicada e o perigo de se dispensar à execução da penalidade quando for transgredido o preceito da lei. 18. Precisamente a essa altura, deve-se levar o pecador a compreender que ele não deve concluir, com base na benevolência de Deus, que este pode com justiça perdoar-lhe. Ao contrário, a não ser que a justiça pública seja satisfeita, a lei de benevolência universal proíbe o perdão dos pecados. 19. Se não for levada em consideração a justiça pública no exercício da misericórdia, o bem público será sacrificado em benefício do indivíduo. Deus jamais fará isso. 19. Esse ensino obrigará o pecador a procurar alguma forma de satisfazer a justiça pública. 20. Apresentamos-lhes agora a obra expiatória de Cristo como fato revelado, limitando suas esperanças a Cristo como o seu próprio holocausto. 20. Ponhamos em destaque a verdade revelada de que Deus aceitou a morte de Cristo em lugar da morte do pecador e que isso deve ser recebido com base no testemunho do próprio Deus. 21. O poder convincente da lei e a revelação do amor de Deus manifestado na morte de Cristo geram no pecador o sentimento de desgosto de si próprio e aquela tristeza, segundo Deus, que a ninguém traz pesar. 22. Diante dessa revelação, o pecador jamais se perdoa. Deus é santo e grandioso. Ele é um pecador salvo pela graça soberana. Isso poderá ser apresentado com maior ou menor precisão, de acordo com as pessoas visadas, sem grau de inteligência, de capacidade para pensar e de cuidado para entender. 22. Não foi por acidente que a dispensação da lei antecedeu a dispensação da graça, mas está na ordem natural das coisas, de acordo com leis mentais pré-estabelecidas, e sempre a lei há de preparar o caminho do Evangelho. 23. A negligência nesses pontos poderá levar a falsas esperanças, a introdução de um falso padrão de experiência cristã e a uma igreja cheia de falsos convertidos. Isso o tempo demonstrará. 23. O pregador deverá dirigir a verdade às pessoas presentes, aplicando-a de modo tão pessoal que cada uma sinta que a mensagem é para ela. 24. É como se tem dito muitas vezes de certo pregador, ele não prega, ele explica o que os outros pregam e parece que fala diretamente a mim. 25. Esse método prenderá a atenção dos ouvintes, a ponto de eles não se importarem com a adoração do sermão. 26. Só ficarão cansados de ouvir, se não sentirem interesse pessoal no que o pregador diz. 27. Conseguir o interesse pessoal do ouvinte à pregação é condição indispensável à conversão. 28. Uma vez despertado o interesse pessoal e mantida a atenção do ouvinte, ele dificilmente se queixará do tempo da pregação. 29. Em quase todos os casos em que se reclama da demora do sermão, é porque não interessamos pessoalmente o ouvinte naquilo que dizemos. 25. Se deixamos de interessá-los pessoalmente ou é porque não nos dirigimos pessoalmente ao ouvinte ou porque nos faltam são e sinceridade, clareza e força ou alguma outra coisa que devíamos possuir. O que é indispensável é fazermos com que sintam que tanto nós quanto Deus visamos a eles. 26. Não devemos pensar que basta a piedade sincera para nos dar êxito em ganhar almas. Essa é apenas uma das condições de sucesso. É necessário possuir também bom senso e sabedoria espiritual para adaptar os meios ao fim. Assunto, maneira, ordem, tempo e lugar. Todos precisam ser sabiamente ajustados ao fim que temos em vista. 27. Deus poderá às vezes converter almas por intermédio de homens que não são espirituais. Quando estes possuem aquela sagacidade natural que os habilita a adaptar os meios a esse fim. Contudo, a Bíblia afirma que esses são casos excepcionais. Sem essa sagacidade e adaptação dos meios ao fim, o homem espiritual deixará de ganhar almas para Cristo. 28. Os incrédulos necessitam de instrução de acordo com a medida da sua inteligência. Umas poucas verdades simples, quando sabiamente aplicadas e iluminadas pelo Espírito Santo, converterão crianças a Cristo. Eu disse sabiamente aplicadas, pois as crianças também são pecadoras e necessitam da aplicação da lei. Qual pedagogo para conduzi-las até Cristo, a fim de serem justificadas pela fé? Mais cedo ou mais tarde, se verificará que algumas supostas conversões a Cristo são falsas, pois houve omissão do trabalho preparatório da lei, e Cristo não foi abraçado como salvador do pecado e da condenação. 29. Pecadores instruídos e cultos, sem convicção e céticos de coração, precisam muito mais de uma extensa e completa aplicação da verdade. Os profissionais necessitam que a rede do Evangelho seja lançada em toda a volta deles, sem haver nenhum buraco pelo qual possam escapar. 30. Quando assim tratados, tem tanto maior probabilidade de se converterem, quanto maior for o grau de sua verdadeira inteligência. Tenho verificado que uma série de conferências dirigidas a advogados e adaptadas a seus modos de pensar e raciocinar, quase sempre pode convertê-los. 30. Para sermos bem-sucedidos em ganhar almas, precisamos ser observadores, estudar o caráter das pessoas, aplicar os fatos da experiência, da observação e da revelação às consciências de todas as classes. 31. É muito importante que sejam explicados os termos empregados. Antes da minha conversão, eu não ouvia inteligivelmente explicados os termos arrependimento, fé, novo nascimento, conversão. 31. Arrependimento era descrito como sendo um sentimento. 32. Fé era apresentada como ato ou estado intelectual, e não como um ato voluntário de confiança. 33. Regeneração era uma mudança física da natureza, produzida pelo poder direto do Espírito Santo, ao invés de uma mudança voluntária do propósito fundamental da alma, produzida pela iluminação espiritual do Espírito Santo. Até mesmo a conversão era representada como obra do Espírito Santo de tal modo a ocultar a verdade de que é ato do próprio pecador, sob a influência do Espírito Santo. 32. Devemos insistir em que o arrependimento envolve a renúncia voluntária e efetiva de todo pecado, que é a mudança radical de atitude para com Deus. 33. A fé que salva é a confiança do coração em Cristo. Ela opera pelo amor, purifica pelo coração e vence o mundo. Não é fé salvadora aquela que não tiver esses atributos. 34. O pecador terá de exercer determinados atos mentais e precisa compreender quais são. 35. O erro da sabedoria mental apenas confunde e poderá ser um engano fatal para a alma. Muitas vezes, os pecadores são encaminhados em pista errada. Insiste-se com eles para que sintam, ao invés de exercerem a vontade. Antes da minha conversão, jamais recebi de alguém uma ideia compreensível dos atos mentais que Deus exigia de mim. 35. A capacidade do pecado em enganar as almas torna-as excessivamente sujeitas à ilusão. Por isso, compete a quem ensina o dever de rebuscar as moitas e de procurar em todos os cantos e fendas onde haja a possibilidade de uma alma ter achado falso refúgio. 36. Sejamos tão perseverantes e discriminadores que se torne impossível que o interessado venha a nutrir uma esperança falsa. 36. Não tenhamos receio de insistir. Não apliquemos, por falsa piedade, o esparadrapo onde houver necessidade de sonda cirúrgica. 37. Não temamos desanimar o pecador convicto, fazendo-o voltar atrás, pelo fato de sondá-lo até o fundo. Se o Espírito Santo estiver trabalhando nele, quanto mais esquadrinharmos e pesquisarmos, mais impossível se tornará para a alma voltar ou descansar no pecado. 37. Se quisermos salvar a alma, não poupemos a mão direita, o olho direito ou qualquer ídolo querido. 38. Cuidemos do abandono de toda forma de pecado. 39. Insistamos que a confissão do mal seja plena. 40. Insistamos na completa restituição, até onde for possível, a todas as partes prejudicadas. 41. Não fiquemos aquém dos ensinos expressos de Cristo nessa matéria. 42. Seja quem for o pecador, façamos com que compreenda claramente que, se não abandonar tudo o que tem, não pode ser discípulo de Cristo. É necessária, inteira e universal consagração a Deus, de todos os poderes de corpo e mente, de toda a propriedade, possessões, caráter e influência. Deve haver total abandono a Deus de todo o direito de si próprio, ou a qualquer outra coisa, como condição de sua aceitação. 38. Compreendamos, e se possível, façamos o pecador compreender que tudo isso faz parte da verdadeira fé, do verdadeiro arrependimento, e que a real consagração abrange todos esses fatores. 39. Devemos lembrar constantemente ao pecador que é com um Cristo pessoal que ele está tratando, que Deus em Cristo está buscando reconciliar-se com ele, e que a condição dessa reconciliação é que o pecador submeta a sua vontade e todo o seu ser a Deus, e que não deixe para trás nenhum casco. 40. É importante assegurar-lhe que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 41. 1 João 5, verso 11. Que Cristo Jesus se nos tornou sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. E que do princípio ao fim, ele achará toda a sua salvação em Cristo. 41. Depois que o pecador recebe inteligentemente essa doutrina, e o Cristo nela revelado, ele deve perseverar até o fim, e esta é a última condição da sua salvação. 42. Eis aqui uma importante tarefa, e impedir que o pecador venha a recair, e a assegurar sua permanente santificação e confirmação para a glória eterna. 42. Será que com o tão comum declínio espiritual dos conversos, não indicam grave defeito nas mensagens do púlpito? 43. Por que será que tantos conversos esperançosos, em poucos meses de aparente conversão, abandonam o primeiro amor, perdem todo o fervor na religião, negligenciam o dever, e continuam cristãos de nome, porém mundanos no espírito e na vida? 43. Um pregador realmente bem-sucedido, deve não apenas ganhar almas para Cristo, mas também conservá-las. Deve conseguir não somente sua conversão, mas também a sua permanente santificação. 44. Na Bíblia não há nada mais expressamente prometido nesta vida do que a santificação permanente. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa é, sem dúvida nenhuma, a oração dos apóstolos pela santificação permanente nesta vida, com a promessa explícita de que aquele que nos chama o fará. 45. Aprendemos pelas escrituras que, tendo nele crido, somos ou podemos ser selados com o Espírito Santo da promessa, e que esse selo é o penhor da nossa herança, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em lugar da sua glória. Esse selo, esse penhor da nossa herança, é que assegura a nossa salvação. Assim, em Efésios 4, verso 30, o apóstolo diz, Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Em 2 Coríntios 1, 21, o apóstolo afirma, Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Assim, somos confirmados em Cristo e ungidos pelo Espírito, como também selados pelo penhor do Espírito em nosso coração. E isso é bom lembrar, é uma bênção que recebemos depois de crer, conforme Paulo afirma em sua epístola aos Efésios. Ora, é da máxima importância que os conversos aprendam a usufruir dessa santificação permanente, desse selo, dessa confirmação em Cristo e pela unção especial do Espírito Santo. 46, ora, irmãos, se não conhecemos o que significa isso em nossa própria experiência e não conduzirmos os conversos à mesma experiência, falhamos lamentável e essencialmente em nosso ensino e omitimos a verdadeira plenitude do Evangelho. 47, é importante compreender que, enquanto essa experiência for rara entre os pastores, ela será desacreditada pelas igrejas e será quase impossível a um pregador isolado dessa doutrina vencer a incredulidade da sua igreja. Terão dúvidas a respeito, porque tão poucos pregam ou acreditam nessa doutrina. Explicarão a insistência do pastor, dizendo que a sua experiência se deve ao seu temperamento peculiar. Assim, deixarão de receber essa unção por causa da incredulidade. Em tais circunstâncias, será muito mais necessário insistir na importância e no privilégio da santificação permanente. 48, o pecado consiste no pendor da carne, em fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, verso 3. A santificação permanente consiste na consagração integral e permanente a Deus. Implica a recusa de se obedecer à vontade da carne ou dos pensamentos. O batismo ou o selo do Espírito Santo subjuga o poder dos desejos, fortalece e confirma a vontade na resistência ao impulso do desejo e no propósito permanente de ofertar-se totalmente a Deus. 49, se nos mantivermos em silêncio sobre esse assunto, a conclusão natural é que não cremos nele e, evidentemente, que o desconhecemos na experiência. Isso fatalmente será uma pedra de tropeço para a igreja, uma vez que essa é uma doutrina de inegável importância e claramente ensinada no Evangelho, sendo com efeito a banha e gordura do Evangelho. Deixar de ensiná-la é despojá-la de sua maior rica herança. 51, o testemunho da igreja é em grande parte do ministério sobre esse assunto, tem sido lamentavelmente falho. Essa herança tem sido retirada da igreja, assim sendo, não é de estranhar que ela se desvie tão vergonhosamente. O testemunho de relativamente poucos aqui e ali que insistem nessa doutrina é quase neutralizado pelo contratestemunho ou silêncio culposo da grande massa das testemunhas de Cristo. 52, meus queridos irmãos, são de tal modo amadurecidas as minhas convicções, e profundos os meus sentimentos sobre esse assunto, que não devo ocultar-lhes os meus receios, de que em muitos casos é a falta da experiência pessoal, a razão desse grave defeito na pregação do Evangelho. Não digo isso para magoar, longe de mim está o desejo. Não é de admirar que muitos não tenham essa experiência. Muitas vezes, a educação religiosa é deficiente. Os crentes são levados a adotar outro ponto de vista sobre o assunto. São muitas as causas que têm contribuído para criar uma predisposição contrária a essa doutrina bendita do Evangelho. Intelectualmente, os crentes não têm crido nela, e naturalmente não têm recebido a Cristo em sua plenitude. Talvez essa doutrina tenha sido uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Porém, não permitamos que o preconceito vença. Lancemo-nos sobre Cristo, mediante a aceitação presente, atual dele, como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vejamos se ele não fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. 53. Ninguém, seja crente ou incrédulo, deve ser deixado em paz enquanto tolerar em si qualquer pecado. Se pudermos impedir, não devemos permitir que ninguém nutra esperanças do céu enquanto estiver consentindo no pecado, seja ele qual for. Nossa constante exigência e convicção devem ser Sede santos, porque Deus é santo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Lembremos-nos da maneira pela qual Cristo concluiu seu memorável Sermão da Montanha, depois de ter exposto diante de seus ouvintes aquelas verdades terrivelmente prescrutadoras e de ter exigido que fossem perfeitos, como é perfeito o Pai no céu. Termina assegurando-lhes que ninguém pode ser salvo se não obedecer aos seus ensinos. Ao invés de tentarmos agradar o povo nos seus pecados, devemos continuamente procurar e induzi-los a abandonar esses pecados. Irmãos, façamos isso para que nossas vestes não sejam contaminadas pelo seu sangue. Se seguirmos esse caminho e pregarmos constantemente com unção e poder, permanecendo na plenitude da doutrina de Cristo, poderemos esperar com alegria salvar tanto a nós mesmos como aos nossos ouvintes. Capítulo 8. Como vencer o pecado Em todos os períodos do meu ministério tenho encontrado muitos cristãos professos em lamentável estado de escravidão ao mundo, à carne ou ao diabo. O apóstolo Paulo, porém, diz claramente O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sinta graça. Romanos 6,14 Em toda a minha vida cristã tenho ficado penalizado ao encontrar tantos crentes vivendo na escravidão legalista, descrita no capítulo 7 de Romanos. Uma vida de pecar, de resolver reformar-se e de cair novamente. E o que é particularmente entristecedor e mesmo motivo de angústia é que muitos pastores e cristãos proeminentes dão instrução inteiramente errônea sobre como vencer o pecado. A orientação que lamentavelmente costuma ser dada resume-se nisto. Trate dos teus pecados um por um. Resolva abster-se deles. Lute contra eles com oração e jejum se for preciso até vencê-los. Estabeleça firmemente a sua vontade contra uma recaída no pecado. Ore e lute. Decida não fraquejar. E persevere nisso, até que forme o hábito da obediência. E quebre todos os seus hábitos pecaminosos. É verdade que geralmente acrescentam Nessa luta não deverá depender das próprias forças, mas pedir o auxílio de Deus. Resumindo, grande parte do ensino, tanto do púlpito como da literatura evangélica, acaba dando nisto. A santificação é pelas obras, não pela fé. O doutor Chalmers, nas suas preleções sobre romanos, sustenta expressamente que a justificação é pela fé, mas a santificação é pelas obras. Há uns 25 anos, parece-me que um eminente professor de teologia da Nova Inglaterra sustentou praticamente a mesma doutrina. No início da minha vida cristã, eu quase ia sendo enganado por uma das decisões do presidente Edwards, que consistia mais ou menos nisto. Quando ele caía em algum pecado, reconstruía a sua evolução, até descobrir a origem. Então lutava e orava com todas as forças contra esse pecado, até subjugá-lo. E isso, como se vê, é dirigir a atenção ao ato patente do pecado, sua fonte ou ocasiões. Tomar a decisão e lutar contra o ato faz-nos concentrar a atenção no pecado e sua fonte, desviando-a inteiramente de Cristo. É essencial esclarecermos o quanto antes, quer todos os esforços dessa natureza são inúteis e, não raro, resultam em desilusão. Em primeiro lugar, é perder de vista o que realmente constitui o pecado e, em segundo, abandonar a única maneira viável de evitá-lo. Desse modo, poderá ser dominado e evitado o ato ou hábito exterior, enquanto o que realmente constitui o pecado permanece intacto. O pecado não é externo e sim interno. Não é movimento muscular, nem mesmo o desejo causador da ação muscular. Não é um sentimento ou desejo involuntário. É um ato ou estado voluntário da mente. O pecado é a escolha voluntária e fundamental. O estado de submissão à própria satisfação, de onde procedem os desejos, as ações externas, os propósitos, as intenções, enfim, todas as causas que são comumente chamadas de pecado. E contra que estamos agindo quando tomamos resoluções e nos esforçamos para suprimir hábitos pecaminosos e formar outros santos? O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Mas podemos induzir o amor por meio de decisões? As decisões eliminam o egoísmo? Claro que não. Podemos suprimir esta ou aquela manifestação ou expressão do egoísmo, resolvendo não fazer isto ou aquilo, orando e lutando contra o mal. Podemos resolver prestar obediência aos mandamentos de Deus, mas arrancar do peito o egoísmo por meio de resoluções é um contrassenso. Assim também é contrassenso o esforço para conseguir, por meio de decisões, obedecer em espírito aos mandamentos de Deus e amar conforme a lei de Deus. Há muitos que defendem que o pecado consiste nos desejos, que seja, dominamos por força de resoluções os nossos desejos? Poderemos, pela resolução, deixar de satisfazer determinado desejo? Poderemos fazer ainda mais, abstendo-nos de satisfazer o desejo em sua manifestação exterior. Isso, porém, não é assegurar o amor de Deus, que é o que constitui a obediência. Se nos tornássemos monges, isolando-nos em uma cela e crucificando todos os nossos desejos e apetites no que se refere à sua satisfação, apenas teríamos evitado certas formas de pecado. Porém, a raiz que realmente constitui o pecado não seria tocada. Nossa resolução não assegura o amor, a única verdadeira obediência a Deus. Se basearmos nas resoluções todo o nosso batalhar contra a manifestação exterior do pecado, tornamos-nos sepulcros caiados. É inútil lutar contra o desejo, a poder de resoluções, pois tudo isso, por mais bem sucedido que seja, o esforço para reprimir o pecado, quer na vida exterior, quer no desejo interior, acabará em desilusão, pois a poder de resolução não podemos amar. Todos os esforços nessa natureza para vencer o pecado são inúteis e contrários à Bíblia. Esta ensina expressamente que o pecado é vencido pela fé em Cristo. Ele é o caminho à verdade e à vida. João 14, verso 6 Diz-se a respeito dos crentes que seus corações são purificados pela fé. Em Atos 26, 18, afirma-se que são santificados pela fé em Cristo. Em Romanos 9, 31, lemos que os judeus não atingiram a justiça porque não buscaram pela fé, e sim pelas obras. A doutrina da Bíblia é que pela fé Cristo salva o seu povo do pecado, que o Espírito de Cristo é recebido pela fé para habitar no coração. É a fé que opera pelo amor. O amor é operado e sustentado pela fé. Pela fé os crentes vencem o mundo, a carne e o diabo. É pela fé que se apagam todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé que os crentes se revestem do Senhor Jesus Cristo e se despem do velho homem com seus feitos. É pela fé que combateremos o bom combate, e não pelas resoluções. É pela fé que ficamos em pé e pelas resoluções que caímos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que a carne é subjugada e conquistados os desejos carnais. Na realidade, é simplesmente pela fé que recebemos o Espírito de Cristo para operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua permissão. Ele derrama em nosso coração o seu próprio amor, ascendendo assim o nosso. Toda vitória sobre o pecado vem pela fé em Cristo. E quando o pensamento se desvia de Cristo para as resoluções e as lutas contra o pecado, quer tenhamos consciência disso ou não, estamos agindo com nossas próprias forças, rejeitando o socorro de Cristo. Estamos perigosamente iludidos. Nada senão a vida e energia do Espírito de Cristo dentro de nós pode nos salvar do pecado. E a confiança é a condição imutável e universal da operação dessa energia salvadora dentro de nós. Até quando esse fato continuará sendo ignorado, pelo menos na prática, pelos ensinadores da religião? Até que profundidade vai à raiz da presunção, da justiça própria e da autodependência no coração do homem? É tão profunda que esta é uma das lições que o coração do homem mais custa aprender, renunciar à autodependência e confiar inteiramente em Cristo. Quando abrimos a porta para a confiança absoluta, Ele encontrará e fará conosco e em nós a sua morada, inundando-nos do seu amor. Ele faz toda a nossa alma reviver para senti-lo, e assim, e somente assim, purifica o nosso coração pela fé. Ele sustenta a nossa vontade na atitude de devoção. Ele aviva e regula nossos afetos, desejos, apetites e paixões, tornando-se a nossa santificação. Muito do que ouvimos em reuniões de oração e de conferência do púlpito e da literatura, da orientação tão errônea que ouvir ou ler tais orientações, se torna doloroso, a ponto de ser quase insuportável. Isso só pode gerar ilusão, desânimo e rejeição prática de Cristo, conforme é apresentado no Evangelho. Ai da cegueira que conduz à confusão, a alma que anseia a libertação do poder do pecado. Às vezes, tenho escutado doutrinas legalistas sobre esse assunto, até sentir vontade de gritar. É simplesmente incrível ouvirmos homens cristãos que fazem objeção ao ensino que tenho apresentado aqui, alegando que esse ensinamento nos deixa em estado passivo para sermos salvos sem atividade nossa. Que ignorância essa objeção revela? A Bíblia ensina que pela confiança em Cristo recebemos uma influência interior que estimula e dirige a nossa atividade e que pela fé recebemos a sua influência purificadora no recôndito do nosso ser, que através da sua verdade revelada diretamente à alma, ele vivifica todo o nosso ser interior para ter a atitude de amor e obediência. E é esse o único caminho para vencermos o pecado. Mas alguém poderá perguntar, não nos exorta o apóstolo assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, isso não é uma exortação para fazermos aquilo que você está condenando? De maneira alguma. Em Filipenses 2, 12, Paulo diz, Não há aqui nenhuma exortação a trabalhar por força de resolução, mas sim, por meio da operação interior de Deus. Paulo os tinha ensinado quando estava presente com eles. Agora, na sua ausência, exorta-os a desenvolverem a salvação, não pela resolução, mas pela operação de Deus. É precisamente essa a doutrina do presente capítulo. Paulo ensinará muitas vezes à igreja que Cristo no coração é a nossa santificação e que nessa influência se recebe pela fé. Portanto, não iria agora ensinar que a nossa santificação deve ser desenvolvida mediante resoluções e esforços para reprimir hábitos pecaminosos e formar hábitos santos. De modo muito feliz, essa passagem da Escritura reconhece as duas agências, divina e humana, na obra da santificação. Deus opera em nós o querer e o realizar. Nós aceitamos pela fé a sua operação. Queremos e efetuamos de acordo com a sua boa vontade. A própria fé é um estado ativo e não passivo. A ideia de uma santidade passiva é um contrassenso. Que ninguém alegue que, ao exortarmos as pessoas a confiarem inteiramente em Cristo, estamos ensinando que alguém deva ou possa ser passivo ao receber em seu íntimo a influência divina e com ela cooperar. Essa influência é moral e não física. É persuasão e não força. Influencia a livre vontade e, por conseguinte, o faz pela verdade e não pela força. Quem dera fosse compreendido que toda a vida espiritual, que houver em qualquer pessoa, é recebida de Cristo pela fé, como o ramo recebe da videira a sua vida. Abaixo o Evangelho das resoluções. É uma cilada de morte. Abaixo o esforço para tornar a vida santa, quando o coração não tem em si o amor de Deus. Queira Deus, os homens aprendessem a olhar diretamente para Cristo pelo Evangelho e, de tal modo, achegarem-se a Ele, mediante um ato de confiante amor, que ficassem envolvidos na simpatia universal do seu modo de pensar. Isso, e somente isso, é a santificação. Capítulo 9 Pregador, salva-te a ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4, 16 Não vou pregar a pregadores, mas apenas sugerir algumas condições para que possam se apossar da salvação prometida neste evento. 1. Cuide em ser constrangido pelo amor e pregar o Evangelho como o foi Cristo a providenciar um Evangelho. 2. Cuide em ter o revestimento especial de poder do alto pelo batismo do Espírito Santo. 3. Seja cordial e intensamente inclinado a buscar a salvação de almas como a grande missão de sua vida e não empreenda aquilo a que seu coração não o impelir. 4. Manteia constantemente a comunhão íntima com Deus. 5. Faça da Bíblia o seu livro dos livros. Estude-a muito de joelhos, esperando a iluminação divina. 6. Evite depender dos comentários. Consulte-os quando convier. Porém, julgue por si mesmo a luz do Espírito Santo. 7. Guarde-se puro em propósito, em pensamento, em sentimento, em palavras e em ações. 8. Contemple a culpa dos pecadores e o perigo que correm para que se intensifique seu zelo pela salvação deles. 9. Também pondere profundamente e demore-se diante do infinito amor e compaixão de Cristo por eles. 10. Amem-os de tal modo, a estar pronto a morrer por eles. 11. Dedique os esforços da sua mente ao estudo de meios e modos de salvá-los. Faça disso o grande e intensivo estudo de sua vida. 12. Recuse-se a ser desviado dessa obra. Fuja de toda tentação que faça esfriar seu interesse por ela. 13. Creia na afirmação de Cristo de que Ele está com você nessa obra sempre e em todo lugar, para dar-lhe todo o auxílio necessário. 14. O que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. E se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera. 15. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Tiago 1, verso 5. Lembre-se, portanto, de que temos a obrigação de possuir a sabedoria, que ganhará almas para Cristo. 15. Sendo chamado por Deus para a obra, faça dessa sua vocação o argumento constante junto a Deus, para dele obter tudo o que precisar para a execução da obra. 16. Seja diligente e laborioso, a tempo e fora de tempo. 17. Converse muito com todas as classes dos seus ouvintes a respeito da salvação, a fim de que possas compreender as opiniões, os erros e as necessidades deles. 18. Verifique os preconceitos, a ignorância, o humor, os hábitos deles e tudo o mais que você precisa saber, a fim de adaptar a sua instrução às necessidades deles. 18. Cuide para que os seus próprios hábitos sejam corretos em todo sentido e que seja temperado em todas as coisas. 19. Livre da mancha ou odor do fumo, do álcool, das drogas, de tudo o que lhe daria motivo para envergonhar-se e que sirva de tropeço a outros. 19. Não seja de mente leviana. Antes, põe o Senhor continuamente diante de ti. 20. Controle bem a sua língua e não se entregue a conversas frívolas e sem proveito. 21. Deixe sempre que o povo observe que você o trata com a mais absoluta seriedade, tanto no púlpito como fora dele, e não permita que o convívio diário com as pessoas neutralize a sua mensagem no domingo. 22. Resolva nada a saber entre seu povo, senão a Jesus e este crucificado. 23. Deixe claro que, na qualidade de embaixador de Cristo, seus negócios com eles dizem respeito inteiramente à salvação da alma. 24. Tenha cuidado de ensiná-los, não só por preceito, mas também pelo exemplo. 25. Pratique você mesmo o que prega. 26. Tenha cuidado especial no relacionamento com o sexo feminino, a fim de jamais levantar pensamento ou desconfiança da menor impureza em si mesmo. 25. Vigie os seus pontos fracos. Se for por natureza dado a piadas e brincadeiras, vigie ocasiões de falha nesse setor. 26. Se for por natureza carrancudo e insociável, vigie contra o mau humor e a insociabilidade. 27. Evite toda afetação e fingimento, seja aquilo que professa ser, e não será tentado a fazer de conta. 28. Que a simplicidade, a sinceridade e a correção cristã marquem toda a sua vida. 29. Passe muito tempo diariamente pela manhã e à noite em oração e comunhão direta com Deus. Isso lhe trará poder para a salvação. Não há erudição nem estudo que compense a perda dessa comunhão. 30. Cuidado com o erro que afirma não haver participação do homem na regeneração, nem por conseguinte ligação entre essa participação e o resultado final, ou seja, a regeneração da alma. 31. Compreenda que a regeneração é uma transformação também moral e, portanto, voluntária. 32. Entenda que o Evangelho se destina a transformar o coração dos homens e, apresentando sabiamente, você pode contar com a cooperação eficiente do Espírito Santo. 33. Na escolha e no tratamento dos textos para seus sermões, procure sempre a orientação direta do Espírito Santo. 34. Que todos os seus sermões sejam do coração e não apenas da cabeça. 35. Pregue a base da experiência e não por ouvir dizer, nem apenas pela leitura e estudo. 36. Apresente sempre o assunto que o Espírito Santo põe no seu coração para a ocasião. Use os pontos que o Espírito apresentar à sua mente e exponha-os tão diretamente quanto possível à congregação. 37. Entregue-se a oração sempre que for pregar e vá do aposento para o púlpito com os gemidos íntimos do Espírito, procurando expressão nos seus lábios. 38. A sua mente deve estar plenamente impregnada do assunto, de maneira que ela esteja procurando apreensão. Abra a boca e deixe as palavras saírem como torrente. 39. Veja que não esteja sobre você o temor do homem que arma um laço. Deixe o povo compreender que você teme muito a Deus para temê-los. 40. Não deixe nunca que a sua popularidade com o povo tenha influência sobre a sua pregação. 41. Jamais permita que o salário o impeça de declarar todo o conselho de Deus. 42. Não contemporize para não perder a confiança do povo e, assim, falhar em salvá-los. Eles não poderão respeitar-o integralmente como embaixador de Cristo, se perceberem que lhe falta coragem para cumprir o seu dever. 43. Cuide em se recomendar a consciência de todo homem na presença de Deus. 44. Não seja cobiçoso de torpe ganância. 45. Evite toda aparência de vaidade. 46. Inspire o respeito do povo pela sua sinceridade e sabedoria espiritual. 47. Não deixe nem de longe que imaginem que você possa ser influenciado na pregação por questões de salário maior, menor ou nenhum. 48. Não dê impressão de que aprecia uma boa mesa e gosta de ser convidado para jantar, pois isso será um laço para você e uma pedra de tropeço para eles. 49. Subjulgue o seu corpo, para que, tendo pregado a outros, não venha você mesmo a ser desqualificado. 50. Cuide das almas como quem deve prestar contas a Deus. 51. Seja diligente no estudo e instrua plenamente o povo em tudo o que é essencial à salvação. 52. Jamais bajule os ricos. 53. Seja particularmente atencioso às necessidades e à instrução dos pobres. 54. Não deixe que o suborno de festas beneficentes o torne tolerante com o pecado. 55. Não se deixe tratar publicamente como mendigo, pois, do contrário, virá merecer o desprezo de larga classe dos seus ouvintes. 56. Rejeite toda a tentativa de se calar a tudo quanto for extravagante, errado ou prejudicial entre o seu povo. 57. Mantenha sua integridade e independência pastorais, para não cauterizar a consciência, apagar o Espírito Santo e perder a confiança do povo e o favor de Deus. 58. Seja o exemplo do rebanho e que a sua vida ilustre o seu ensino. Lembre-se de que as suas ações e espírito ensinarão com maior ênfase do que os seus sermões. 59. Se você prega que os homens devem servir a Deus e ao próximo por amor, faça o mesmo e evite tudo o que possa dar a impressão de que trabalha por salário. 60. Sirva ao povo com amor e anime-os a retribuir, não com o equivalente em dinheiro, mas com a retribuição do amor que proporcionará refrigério tanto a você como a eles. 61. Recuse toda a proposta para agariar fundos para você ou para o trabalho da igreja junto a homens mundanos, embora sejam solícitos. 62. Rejeite as festas e reuniões sociais dispersivas, principalmente nas épocas mais favoráveis a esforços unidos para a conversão de almas a Cristo. 63. Pode estar certo de que o diabo procurará desviá-lo nessa direção. Quando estiver orando e planejando um avivamento da obra de Deus, alguns mundanos da igreja o convidarão a uma festa. Não vá, pois se for, terá uma série de festas que virão anular as suas orações. 63. Não se deixe enganar. O seu poder espiritual perante o povo nunca crescerá pela aceitação de tais convites em tais épocas. 64. Se a ocasião é boa para festas, porque o povo está folgado, também é boa para reuniões religiosas e a sua influência deve ser aplicada para atrair o povo à casa de Deus. 64. Cuide em conhecer pessoalmente e viver diariamente a pessoa de Cristo. 64. Gostou da leitura? Se sentiu abençoado? Então, lhe peço, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, para que assim como você, outras pessoas também sejam abençoadas. Um forte abraço! 64. 65. 66. 68.